Os nossos próximos convidados, não tenham medo de enfrentar o perigo, estão literalmente habituados a chamar os bois pelos nomes. São figuras de peroa da Toro Marquia Portuguesa e vão entrar, como manda a lei, Joaquim Bastinhas e Sónia Matias! A dançar! Estamos aqui! Deixa-me lá fazer uma desculpa! Olá! Aí está! Nada aqui! Doar! Aqui, companheiros! Sentem-se! O que é que é que está? O que é que é que está? Ó Luís, o que é que tu fazes, já agora só para integrar o Luís também, nesta conversa? Tu gostas de montar? O que é que fazes? Uma passagezita? Não, eu não sou tanto desta área. Sim. Eu aliás, a primeira vez que me fizeram com um bicho preto à frente, quando hoje me parto de cornos, eu ponho um susto tão grande que fizia para mim. Não, não, não. Não és o único. Não foi em casa do Salvador. Ó Vassilhas! Não és o único. Joaquim Manel, hoje aqui vais ver uma cena, uma cena muito parecida a essa. Pois deve ser. Não tenhas dúvidas. Eu acredito que aquilo é que tu fazes nada. Não vais me divertir e mesmo. Não vais... Vai, vai. Joaquim Manel, nós queremos ver aqui essa cena. Eu não vou daqui agora se ver essa cena. Sónia Matias. E não só. Sónia Matias, eu não vou falar mais com este homem porque eu tenho uma... esta semana eu ponho o susto da minha vida. Mas essas imagens não vão passar. Vão, vão. Não vão passar o que eu já disse. Não, não, não. Não iam passar. Não, não, não. Sónia, vamos mudar de conversa. Não, não. Eu só vim aqui... Não é que se não passarem, vamos embora já daqui. Exatamente. Não é? Não, não é? Deixa de estar, deixa de estar. Sónia, tenho aqui o convite de trincheira para os atores da Albufeira. Acabaste de vir da Albufeira, não foi? É verdade. Vim a correr, consegui estar aqui a horas no programa que foi com grande agrado que aceitei este convite. Estou bastante satisfeita porque foi uma corrida bastante agradável em geral, não só para mim, mas para todos os intervenientes no espetáculo. Muito bem. Ó Joaquim, esta miúda, eu sei que tu gostas muito desta miúda. Ela faz, não é? É já uma grande cavaleira e eu sei que tu tens muito... Uma grande adversária de nós todos, porque cada vez que entra em praça temos que nos ver aí, tac a tac com ela. É realmente, e não só há outras, mas realmente a Sónia tem tido uma projeção enorme que tem divulgado não só a nossa corrida portuguesa, como tem dado também às mulheres esse sítio que pensavam que era impossível. E ela tem demonstrado que realmente... Vocês os dois têm uma coisa extraordinária, vocês têm uma ligação com o público que poucos cavaleiros têm. Realmente essa noção, grande noção de espetáculo é extraordinária na vossa maneira. E amanhã vão estar juntos, não é? Amanhã vamos estar em Serpa. Convido a todos os alentejanos de Serpa e dos arredores de Serpa, porque realmente, não só para nos irem a ver, mas porque é por uma causa justa, porque é um festival de beneficência para os bombeiros de Serpa, para agariarmos fundos para se comprar uma ambulância. Portanto, amanhã os espero todos em Serpa. E aí, excelente. Olha, só por isso, vou oferecer o disco do Luís de Presas. Muito obrigado. Muito bem. Mas o Luís tem que me dar uma autógrafa. Ah, está bem, ele tem que dar, ele tem que dar uma autógrafa. Mas a gente... Não, já... Ora, eu sei que vocês, de facto, toureiam muito bem, porque eu próprio já fui toureado por eles. Calma. Não é o que eles pensam. Porque essas imagens não vão passar. Vão passar, vão passar. Eu passei um dia extraordinário na herdade do Joaquim Bastinhas. Tive a honra de ser recebido, eu e toda a equipa do Sexta à Noite, pelo Joaquim. E estava também a Sónia. Vamos ver esse dia muitíssimo bem passado. Olá, para a Lua! 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 muito pesa, as pessoas não imaginam, mas aquela tourinha, o Henrique que é o realizador dizia que aquilo era a senhorinha, mas aquela tourinha, ou lá, ele só dizia, então vai lá buscar a senhorinha. Eu conheço uma que é a malatinha. Olha, eu já te vou dizer uma coisa, ó, 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 ó Bastinhas, ó, 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 ó Bastinhas, escutam alguma coisa, vai, eu só busquei a dizer uma coisa, o João de Quimastinhas é conhecido por de pregar partidas às pessoas. Sónia, ele já te pregou alguma partida? Não, porque eu estou sempre a pau com ele. Tenho muito medo. Vivo apavorada. Mas porquê que não me avisaram a mim? Porque não tinha graça. Eu também me queria rir de si. Como é que você... Joaquim, diz-lhe uma coisa. Tu és homem para pregar partidas às pessoas e já és conhecido por isso. Só eu é que não sabia. Mas olha, até agora o melhor apanhado que eu fiz até hoje foi a ti. Estou satisfeito. Estou satisfeito. A sério. Vamos nos divertir imenso. O Luiz, vais te rir. Mas vais te rir a sério. Mas não te vai nada rir porque as imagens não vão para o ar. E eu já tinha dito que as imagens não iam para o ar. Eu vou-vos explicar. Aconteceu uma cena horrível lá. Foi um dia maravilhoso com exceção. Não, não vais não vais por vocês prometeram-me que não ias por as imagens. Não, eles prometeram-me eu só vinha. Eu vou-me embora. Não, não. Não, eu vou-me embora. Olha, aguenta-te. Eu não vou ficar aqui a ver isso. Olha, eu que represento o programa. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Não, não vai. Isso é rolo! Não vou nada. Não, não, não! Ele não! Ele não vai! 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 Não, não, não! Olha o chão! Olha! Olha! Apá, Ariel. Apá, que louco! Apá, que louco! Apá! Apá! Não, não, não... Apá, não faço desistir. Vai para ali, vai para ali, vai Nil, vai. Vai para ali. Vocês são malucos, pá. Os malvores já saí daqui que eu estou todo a tremer. Não, mas vocês são completamente loucos, meu. Não, mas faz bem. Não, vai, eu vou dizer que eu não tenho... Já, eu não tenho medo. AAAAAAAA! 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 Ando lá, Nil. Ando lá. Pai, eu não... Pai, eu não... Pai, eu não... Tinha-me disse que eu continuava o programa porque tu tinhas ido embora, não? Pai, desculpa lá, mas... Opa, olha, o Joaquim, eu disse que não... Pai, eu não acredito que vocês passaram estas imagens. Claro. Mas pronto. Não me estarão de ver, hein? Não, eu vou... Não! Eu só vos quero explicar... Que eu apanhei... Eu vou dizer a expressão em português, que é a única que diz... O maior cagasse da minha vida. Porque aquele... Porque aquele touro é um touro... É uma... Mas foste bem apanhada. Amestrada. Toda a gente sabia. A Sónia Matias sabia. Toda a gente da equipa dele sabia. Toda a gente da equipa do Sexta à Noite sabia. E eu... Estou como o outro. Sou sempre o último a saber. Ah... Mas já não tenho medo agora. Agora. Ora aqui. Vem. Vá lá. Oi. Vá lá. Vai, vai. Vá. Vá, vá. Vá, vá. Tens que passar. Ah... Agora outra vez aqui. Anda lá outra vez. Vá, vá. É isto. Não, não, não. Ainda não acabaram. Não, atenção, atenção, porque isto não é cá com coisas, mas é, ele já me contou histórias inacreditáveis, depois acabámos de fazer um almoço ordinário, e ele contou histórias inacreditáveis de, pá, de coisas que... Não, mas que não são pensadas, surgem, assim, quando tu surgiu, tu quiseste montar. Eu digo, aproveita, disse, senhor, muito bem. Eu ia perder a oportunidade de montar o Nilo. Claro. Não é? Ele disse, disseram-me assim, ah, vem ali ao picadeiro, que é tão giro. Então, já tens um cavalo. Tenho um cavalo, então. Mas, calhar, não tinhas, assim, um estribo, não? Bem, que esperes, lá e vier um estribo. Mas, olha lá. É lendíssimo estribo. Ora, o estribo tem, isto é Tenório, não é? Sebastião Tenório. Sebastião Tenório, o teu filho também já está agora... O meu filho está agora a trabalhar, vai ter a alternativa no dia 10 de Julho, no Campo Pequeno, em que eu vou conceder a alternativa. Espero que um convite-se para lá está. Claro que sim. Mas, como eu te disse, as surpresas não acabam aqui. Pá, não vais meter aqui o touro. Olha, eu vou-vos explicar uma coisa. Se põe aqui o touro... Não, não vais pôr o touro, anda cá comigo. É pá, mas tu vês comigo. Mas eu não vou para aí. Não, mas vês comigo. Mas eu não vou para aí. É pá, não vês comigo, se acha bom. Tanta gente aqui. Ora, se vocês... Mas está aqui tanta gente. Se vocês puserem aqui o touro... Puserem aqui o touro dentro. Puserem aqui o touro dentro. Ora. Como eu sei... Como eu sei que ele... Vá lá, que não é o boi. Ele adora cavalos. E eu sei que ele há muito tempo queria ter uma poldra, uma égua. Eu não acredito. E como fez anos há pouco tempo, eu vim aqui para lhe oferecer, depois desta partida, para lhe oferecer esta poldra a ele. Espero que gostes. É tua. Opa, estás maluco. É tua. Eu não acredito. É tua. Ai, que espetáculo. Que bem, que espetáculo. É linda. Olá. Olha. Como é que lhe vamos... Pai, mas tu estás a cruzar isto. É a malatinha. É uma malatinha. Esta poldra... Ai, eu não acredito. Estes gajos... Desculpem. É malata. Bem, eu não acredito. Desculpe, isto é o início da minha cudelaria. Eu não estou a acreditar. Olha a malatinha. Uma salva de palmas para ela. Olha. Anda, anda. Anda. Vamos, anda. Olha. 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 Desculpa. Oh. Oh, minha filha. Oh. Oh. Vamos. Não, não. Se é que segura a... Segura a fé, assim. Segura a fé. Não, não podes fazer assim. Tens de segurar, é isso. Bem, eu não estou a acreditar. Desculpa lá. Toca lá isso que eu tenho que dar um abraço a este homem outra vez. Mas, eu não acredito. Eu não tive... Não tinham acabado. Não, não há um abraço a este homem e a açaí. Não há um abraço a este homem outra vez. S completamente louco, desculpa, muito obrigado porque isto não é isto é um presente extraordinário, muito obrigado tu mereces isso e muito mais muito obrigado espero que gostes, espero que desfrutas com ela e que sei que vai ser muito bem tratada muito bem tratada, seguramente muito obrigado muito obrigado por tudo e pá, não sei o que é que dizer obrigado, espero que corra muito bem a vossa, acredito vocês não imaginam o que aquilo significa para mim, eu adoro este cheiro a cavalo Joaquim, muito obrigado espero que vocês amanhã vão ter uma corrida em Serpa, corra tudo muito bem que sejam muito felizes vou amanhã para Serpa e domingo para Alpanhão domingo para Alpanhão Sónia, tu vais-te aventurar em Espanha este ano é verdade já era um sonho que eu tinha desde pequena o pai disse que só depois de acabar os cursos realmente é que eu poderia despender de mais tempo para me deslocar ao país vizinho e também obrigo a outro tipo de treino e vamos arriscar ou seja lá, corra tudo bem Amigo, um dia temos que fazer lá no meu monto uma patoscada em grande ou não de bastinhas e vamos embora não vamos já, doutor faz favor que é para verem depois a minha pôldora magnífica já em grande olha, vai já servir para a arrumaria dos prazeres quem quiser ir até lá pode se inscrever na Câmara Municipal de Montforto vai ser no próximo fim de semana amigo, muito obrigado e não te acredito só de tudo obrigado um beijo aí grande muito obrigado um abraço um abraço